Música Olá, o mundo vive um momento de transformação digital em que a tecnologia desempenha papel fundamental na vida do cidadão e no funcionamento das instituições. Como o Brasil está acompanhando essa mudança? Sobre o assunto vamos conversar com Virgílio Almeida, secretário de Política e Informática do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Olá, secretário, seja bem-vindo ao NBR Entrevista. Muito obrigado, vai ser um prazer conversar sobre essa questão do mundo digital. Que está presente no dia a dia da gente, né? Desde as crianças até as pessoas mais velhas, usa o cartão de crédito, usa o telefone celular, interage no supermercado com o cartão. Então isso está presente na vida cotidiana de todo mundo. E a pergunta que muitos cidadãos se fazem é, para onde que o Brasil está preparando essa evolução? Pois é, hoje a gente usa a internet, enfim, para se comunicar, tem gente que trabalha, né, por meio da internet, faz compras, enfim, até acessa serviços públicos, né? Pois é, esse é um ponto importante. O primeiro deles que chama a atenção é que o brasileiro, ele é muito aberto, ele é muito receptivo às novas tecnologias, em especial às tecnologias digitais. Todo mundo quer ter um celular moderno, um smartphone. Tem esse aspecto, assim, lúdico, esse aspecto da inovação, mas dentro disso tem muitas possibilidades para melhorar a vida do cidadão, para tornar os negócios mais eficientes, para o Brasil ser mais competitivo internacionalmente. Isso é a nossa preocupação, criar as condições para que o Brasil faça o melhor uso possível, e quando eu digo Brasil, a sociedade brasileira, as empresas e o próprio governo, das tecnologias digitais, para melhorar a qualidade de vida, para melhorar a igualdade social, enfim, para atuar em todos os aspectos da vida da sociedade brasileira. Bom, no âmbito do governo federal, como é que isso vem sendo desenvolvido? Pois é, no âmbito do governo federal, nós estamos respondendo a seguinte pergunta. O que vai ser o Brasil digital? Nós já percebemos que o número de brasileiros com celulares é muito grande, o número de brasileiros que têm acesso à banda larga hoje já ultrapassa 55%. Os brasileiros, o que eu disse, gostam muito das questões digitais, então nas redes sociais o Brasil é sempre o terceiro ou quarto país em número de usuários, seja do Facebook, seja do Twitter, seja do Google. Então, o brasileiro rapidamente se acostumou a isso. Então, nós precisamos construir um planejamento de longo prazo para que o Brasil seja cada vez mais digital e ao mesmo tempo seja cada vez mais igual em termos das questões sociais, seja mais humano. Então, tem uma série de condições. Quais são, assim, os blocos que formam esse Brasil digital? O primeiro é a sociedade digital, as pessoas saberem usar os recursos digitais, serem treinadas, estarem aptas para usar esses recursos. Também, o que nós vamos ver no futuro é as cidades se tornando cada vez mais digitais, através de sensores que vão ajudar a controlar o trânsito, através de dados que podem ajudar na segurança pública, as chamadas cidades inteligentes. Isso é o que está ocorrendo no mundo inteiro e o Brasil já tem alguns exemplos. O segundo bloco é o governo digital. O Brasil precisa também oferecer cada vez mais ao cidadão serviços, seja no próprio celular, de modo a facilitar a vida do cidadão, a melhorar a qualidade de vida. E nós já temos bons exemplos nessa área. Nós temos ótimos exemplos. O Brasil é precursor nisso em vários aspectos. Por exemplo, o imposto de renda, todo mundo entrega a sua declaração de imposto de renda via internet. Isso já é comum, independente da idade. O Enem, as pessoas interagem com o site do Ministério da Educação para saber as notas, para saber a classificação, para fazer a localização da universidade que querem. E isso ocorre também em serviços da Previdência Social, em serviços do próprio governo, em compras net. Então, o Brasil tem um conjunto de serviços já feitos. Mas o que se pretende, e aí isso é uma tarefa importante do Ministério do Planejamento, é integrar tudo isso. De modo que você tenha um caminho único para o serviço do governo e de modo que esses serviços estejam acessíveis via os celulares, por exemplo. Que é o que todo mundo tem. E quais são os desafios, enfim, para a gente construir essa agenda digital aqui no Brasil? Pois é, os desafios são amplos e estão sendo atacados. O primeiro deles é que nós temos que cada vez mais expandir a rede de acesso à internet, o programa de banda larga que o governo tem feito, através da coordenação do Ministério das Comunicações. O Brasil tem que procurar produzir esses dispositivos, telefone, celular, tablet, tudo isso, a preços também mais acessíveis à população toda. Não só às classes A e B, mas a todas as classes. E isso o governo tem políticas próprias para isso, chamada lei de informática, por exemplo, que reduz os impostos para aquelas empresas que produzem aqui no Brasil. Então, temos a lei de informática, temos o programa de banda larga, temos um programa que é muito importante, que é o programa para a produção dos chips. Os chips são os circuitos que são a inteligência de tudo isso, em todo dispositivo, no celular, na máquina de lavar, no veículo tem chips. Então, o Brasil também quer ter o acesso a essa tecnologia. Então, tem uma fábrica do governo brasileiro que foi construída nos últimos oito anos, chamada Seitec, que produz os chips. É a primeira, mas teremos outras nos próximos anos. Então, tem uma política integrada para que o Brasil produza aqui equipamentos, tenha domínio dessas tecnologias, não de todas, mas de algumas delas. E, enfim, ofereça as condições para o crescimento dessa sociedade digital. Que países servem como referência aqui para a gente? Pois é, tem vários países que estão muito... Os países desenvolvidos têm hoje uma taxa de penetração da internet muito maior do que a do Brasil. Então, são exemplos, o próprio Estados Unidos, os países europeus, a França, a Alemanha, a Inglaterra. Mas tem alguns países que nos chamam a atenção por ter características, talvez assim, por terem uma trajetória parecida com a do Brasil. A Coreia do Sul, por exemplo, é um país que avançou rapidamente em direção a essa sociedade digital. Então, tem serviços de banda larga, de muita qualidade, que alcança a população total da Coreia do Sul. Tem o domínio dessas tecnologias. Então, por exemplo, nós fizemos recentemente um seminário chamado Brasil 100% Digital. Ou seja, o caminho do governo para oferecer mais serviços ao cidadão através das redes, através dos celulares, através dos tablets. E assinou vários acordos com a Coreia para troca de experiências, para intercâmbio de pesquisadores, intercâmbio de funcionários do governo, para acelerar esse processo de construção do Brasil digital. Bem, não adianta o serviço avançar se a gente não tem uma legislação específica para reger tudo isso. E o Brasil recentemente aprovou o marco civil da internet. O que isso representa? Pois é, o Brasil é um líder, um país líder nesse processo de governança da internet. Primeiro, porque tem um órgão chamado Comitê Gestor da Internet, que é formado pela sociedade e pelo governo, que traça as regras. A partir daí, as sugestões de legislação são levadas ao Congresso, que então aprovou o marco civil da internet, que foi sancionado pela presidente Dilma em abril do ano passado. Então, agora a gente tem segurança jurídica nessa área, né? Pois é, a gente tem a segurança jurídica e tem algumas características que chamam a atenção. A primeira delas é que o marco civil é uma legislação completa e muito clara, mostrando quais são os direitos das pessoas na internet, quais são os direitos dos cidadãos. E tem um aspecto que também chama a atenção, que foi o processo usado na construção do marco civil. Ele foi colocado, o projeto inicial foi colocado na própria internet para que os cidadãos dessem comentários, sugestões sobre o marco civil. Então, ele foi construído com a participação da própria sociedade. Foi para o Congresso, o Congresso aperfeiçoou esse marco civil e a presidente censurou. Então, o marco civil é hoje uma referência internacional de legislação moderna sobre a internet. E o comitê gestor é também um órgão, tido como um órgão modelo para os outros países. Então, o Brasil está muito bem nessa situação. As regras estão claras, o que é bom para o cidadão e é bom para as empresas também, porque elas sabem quais são as responsabilidades delas. E isso, inclusive, incentiva investimentos. O mercado brasileiro é imenso. Bom, o próximo passo agora é cuidar da questão da proteção dos dados pessoais. Isso também é fundamental. Pois é, na internet a gente percebe, lendo jornais, que as questões das informações privadas, as pessoas às vezes não têm a dimensão de quantas informações pessoais, às vezes, ficam amplamente expostas na internet. Então, visando proteger a privacidade do cidadão brasileiro, o Ministério da Justiça colocou sob consulta pública o anteprojeto de lei de proteção de dados pessoais. Então, basta ir ao Ministério da Justiça, ao site do Ministério da Justiça, e qualquer cidadão, qualquer empresa, qualquer associação de classe, pode fazer suas sugestões nesse processo de consulta pública, sobre o que é importante, sobre como deve ser feita a proteção dos dados pessoais. Isso é muito importante para o cidadão e é importante para as empresas também, porque tem essa questão de transferência de dados entre os países. Então, essas regras o Brasil está criando de uma maneira muito organizada. Bom, essa transformação digital veio para ficar, né? Quem não acompanhar, vai ficar para trás. Pois é, essa transformação digital a gente vê nas crianças com um ano já sabendo operar, assim, com uma naturalidade tremenda, o iPad, o tablet, o celular, né? Mas mais importante do que isso é que as oportunidades de trabalho, a competitividade da indústria brasileira, tudo passa por esse avanço no setor digital. O Brasil tem que formar mais profissionais qualificados nisso, tem que investir mais ainda nas pesquisas nesse setor. Então, essa é uma preocupação que o governo vem tratando de endereçar e alcançar. Está certo, secretário. Muito obrigada pela sua participação aqui na NBR Entrevista. Até uma próxima. Um imenso prazer. Obrigada mais uma vez. Bem, outras informações em www.mcti.gov.br E para rever essa entrevista, é só acessar o nosso endereço no YouTube, www.youtube.com.br Muito obrigada pela companhia e a gente se vê no próximo programa. Continue aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Tchau!